Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e o vídeo de hoje é um react ao quartinho do bebê da Paula e do Breno, o Tel. Se você está em busca de inspirações para um quartinho com uma pegada porro, esse vídeo é pra você. A Paula e o Breno, eles se conheceram na edição 18 do Big Brother, que a Glace foi campeã, eu super acompanhei essa edição e eles foram os verdadeiros campeões da edição que conseguiram aí formar esse casalzão lindo. E esse ano eles tiveram o Tel, que é o filho deles, e compartilharam nas redes sociais um pouco do quartinho do Tel. Não tem muito, eu já adianto que não tem muita foto do quartinho, mas um pouco que eu vi eu gostei e eu achei que tem umas referências bem legais pra trazer aqui pra quem está procurando inspiração de quartinho borro. E como tradicionalmente eu vou ficar olhando aqui as fotos que eu separei aqui no celular e vou comentando com vocês, tá? Mas eu trouxe aqui uma novidade, porque nos meus outros vídeos de react eu não desenhei a planta do quartinho. E nessa eu desenhei pra vocês poderem entender um pouquinho melhor do quarto do bebê que eu tô falando, do quartinho entender o projeto e ficar mais fácil de vocês replicarem alguma ideia que vocês tenham gostado, que eu acho que tem umas ideias bem bacanas nesse quartinho, tá? Então eu vou deixar a planta aqui pra vocês verem como que é. Então logo você entra, você dá de cara pra cômoda. E do lado esquerdo tem um armário embutido, tá? No quartinho. Com relação à planta, eu faria uma pequena mudança que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Porque o que eu achei? Eu achei que eles criaram ali no armário, na marcenaria, um arco super legal. Eu acho que foi por isso que eu decidi trazer esse projeto pra vocês verem. Porque muitas vezes a gente tem até muito... Isso ocorre muito em apartamento, por exemplo, do gado, que você não pode trocar, tirar aquela marcenaria ali existente. Antigamente a gente usava nos quartos, em quarto de casal principalmente, esse imóvel em volta da cama do casal e no meio ia a cama. Só que assim, se você aluga um apartamento e você tem essa marcenaria lá, você não pode tirar. E eles deram uma solução incrível. Eu não sei se o apartamento deles é alugado, é comprado, mas eu achei incrível porque eles não desperdiçaram aquela marcenaria que tava ali. Eles fizeram naquele nicho onde tradicionalmente ficaria a cama do casal. Eles fizeram uma espécie de um ripado e escolheram uma cor azul marinho super bonita com uma pegada meio fechada, assim, meio puxando pra um cinza. E fizeram esse arco que eu achei que ficou maravilhoso pro quarto. Eu achei uma decisão excelente e me parece que talvez eles também... Porque como esse armário me parece um pouco antigo, não sei, porque isso é uma solução que usava mais antigamente. Não sei se eles fizeram isso, mas eu acho que eles trocaram os puxadores, colocaram os puxadores também mais moderninhos no armário. Então essa é uma ótima referência pra quem quer aproveitar a marcenaria existente que tem esse... num quarto, assim, que você vai fazer o quarto do bebê e já tem essa marcenaria existente. Só que aí, o que eu achei que eu faria diferente? Nesse nicho que ficou no quarto, eles colocaram a poltrona e a mesinha lateral. Só que eu teria feito diferente. Ali eu teria colocado o berço, porque eu acho que o berço estaria meio que no centro do quarto, teria dado um destaque. E também eles deixaram o berço embaixo da janela, que tende ali a dar uma ventadinha, que às vezes não é tão legal pro bebê. E além do fato de que isso é uma ideia muito legal que eles tiveram, de colocar esse macrame, macrame ali como se fosse a cortina, eu achei que ficou fantástica essa ideia. Assim, pra quem quer um quartinho borro, de repente é algo até que você mesmo pode fazer uma cortina com essa técnica, tá? Mas obviamente você também pode comprar. Mas eles colocaram, eles usaram de cortina esse macrame, que eu achei que ficou lindo. Só que, obviamente, é um tipo de material que ele tende a dar uma acumuladinha de pó. E aí ficar de repente em cima do bebê, não sei. Eu acho que eu teria, se eu tivesse projetado esse quartinho, eu teria colocado o berço no nicho ali embaixo do armário, que eu achei sensacional, tá? Aí, o que mais que a gente tem aqui? A televisão. Eu acho que esse quartinho já tinha essa televisão, que ali me parece que estava a cama ali naquele buraco e ficava de frente pra essa TV. Eles mantiveram a TV. Eu achei que no caso do projeto deles, eles fez um super sentido, porque como a poltrona... Talvez por isso que eles decidiram deixar a poltrona ali. Como a poltrona está naquela posição, acaba que a mamãe, que é a Paula, vai poder amamentar e assistir uma TV, né? Que não ficar ali, sei lá, olhando pro tempo. Ela vai poder se distrair ali no quartinho, tá? Com relação aos móveis também, eles optaram por móveis de madeira, que eu achei que ficou muito lindo. Todos no mesmo tom, um tom meio amendoado, bem bonito. E outra coisa muito fofa que eu achei foi as luzinhas que eles colocaram, que deu um toque, assim, bem descontraído no ambiente, que eu vi nos stories, que foi o Breno que colocou. E ficou bem, bem, bem legal. Outro ponto muito interessante desse quartinho é o trocador, que eles optaram por uma cômoda com um trocador acoplado, tá? Então, pra quem quer ter mais espaço em cima da cômoda, esse tipo de trocador, ele é super legal. Não só por conta do espaço, mas também porque ele facilita a troca do bebê, porque você está de frente. Então, essa é uma ótima opção pras mamães que preferem, de repente, trocar o bebê, assim, de frente. É uma opção super legal, super boa, essa ideia que eles tiveram, tá? No piso, eles têm um piso que me parece uma madeira laminada, que provavelmente já acompanha o restante do apartamento. E, no centro, eles optaram por um tapete, que é bem legal também, que ele acompanhou essa pegada mais borra ou do quartinho. E pras cores do quarto, eles apostaram em paredes brancas, que eu amo. Vocês podem ver aqui pela minha casa. Eu amo a parede branca. Eu acho que ela, assim, não tem erro. Dá um clima bem gostoso. E você acaba dando destaque pra outras coisas que são mais importantes do que as paredes, como os elementos que vão compor nessa parede. Tá? E a cor... Então, as cores do quartinho que eles optaram foi branco, azul marinho e como se fosse o bege, né? Que é o bege dos móveis, o bege da cortina, o bege do cesto de vime, que tem também ali. Eu achei uma referência muito boa, gente. Principalmente por conta desse armário. Esse foi o principal motivo pelo qual eu quis trazer esse quartinho aqui. Outra coisa legal pra ressaltar também foi o tipo de iluminação que eles escolheram pro quarto do Theo. Que normalmente a gente não vê tanto em quarto de bebê trilho, mas eles optaram por trilho e eu achei uma ótima ideia. Porque você pode... Tanto pelo fato de você conseguir... Porque me parece que na casa deles não tem forro de gesso. Então, quando você não tem forro de gesso, fica mais difícil de você criar pontos de iluminação focal. E com o trilho, eles conseguem ter esse resultado. Se eles querem dar destaque pras decorações do quarto, com o trilho, isso é possível. E além do que, eles podem tirar... Não direcionar, obviamente, o trilho pro berço do bebê, onde vai ficar aquela luz ofuscando. Então, o legal do trilho é isso, que você consegue dar aquela articulada pros pontos que são realmente importantes no quartinho. Então, esse quartinho não tem muitas fotos, porque eles não divulgaram super, super, super as fotos nas redes deles. Mas, o pouco que eu vi, eu gostei. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa referência. Eu amei, eu achei super assertiva as escolhas deles. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, deixar seus comentários e ativar o sininho pra receber notificação a cada vídeo novo que eu posto, tá bom? E caso vocês não saibam, nós somos uma loja online, potinhodemel.com.br, nós entregamos pra todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste, você vai receber nossos produtos. E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo pra decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá!